Romance de quem espera Chegou num tranco macio De um rosilho requeimado Um jeitão de touro alçado Campião do cheiro desceu Pele curtida de frio Do sol Da fumaça E vento Tendo pra seu sustento A dona por profissão E um olhar de caviã De ler até pensamento E o recém florecendo Pra nostalgia do mundo Mas aquele olhar Profundo Aos poucos fui me envolvendo E de amor fui me perdendo Me perdendo E me perdi Mas nunca me arrependi Pois me entreguei por amor E afinal o domador foi Ficando por ali E o nosso amor criou o cerne Criou o raiz E assim Tanto quanto eu Enquanto duro É eterno Mas quando o fim dá o inverno E rebrota a primavera A potrada está na espera em tudo quanto é fazenda E nos ranchos Ficam as prendas Ficam as prendas No grito Olhar preso no infinito E uma conclusão E uma conclusão devida Se não houvesse partida Era tudo mais bonito No entanto Ficam em lembranças Habitando pensamento De bons E lindos momentos De amor Sonho Esperança E um coração que não cansa De amar e esperar Nunca o pedi pra ficar Porque sei que o domador Tem um sonho caminhador Que nunca há de domar E não é justo que alguém Mude acima de um andejo Embora Que o meu desejo Fosse segurá-lo bem Pois cada dia que vem Um banho para o caminho Da janela do meu ninho Pra ver se enxergo um rosilho Trazendo Sobre o lombilho O dono dos meus carinhos E quase me escapa Um pranto Ao ver a estrada Vazia Caramba Que eu não sabia Que a saudade doía Tanto É o que mais me causa espanto Ao cair na realidade Pois ora Sentir saudades Do calor de uma carcaça Que a frio A sol E fumaça Se fez homem De verdade Talvez Daí a resposta Daí a explicação Amor Verdade Razão É disso Que mulher gosta Não promessas Nem propostas Nos poluindo a consciência É preferível a ausência Do que a presença Só de um nome E homem Pra ser bem homem Tem que lembrar a querência E tudo isso que falo Em nome do coração Pois Me cobri de paixão Quando levi de a cavalo Mãos fortes Grossas de calo Perfeitas Pra um afago Um semblante De índio Vago E um coração Mão e roceiro Que anoitece No potreiro E amanhece Em outro Pago E assim Bombeando a porteira Vou cultivando A saudade Pois quem ama De verdade Espera uma vida Inteira Essa é a paixão Verdadeira Ser fiel Durante a ausência Quem não tem Essa consciência Não tem fibra De mulher Porque quem sabe O que quer Tem coragem E persistência Mas quando chegar O outono E as donas Se apagarem E os domadores Voltarem Cada vez Com mais Em tolo Há de vir Também O dono Daquele sorriso Largo Vou-lhe esperar Com o amargo E uma comida Caseira Fogo grande Na lareira E um catre Para o afago Então Passarei o inverno Sorvendo Seu sorriso É como Entrar no Paraíso Depois de cruzar O inferno Então Há de ser Eterno Enquanto Dure Esse amor As garras De um domador E penduradas Num gancho E Pastando Em volta Do rancho Um rosilho Trente a dor Muito obrigada